Bem, eu vou entrar no YouTube e vou procurar uma trilha sonora que combine com o meu vídeo. Deixa eu ver, o que é som? É, acho que vou pegar uma missão do Tetris. Gostei. Aí eu venho aqui em cima, no navegador, e do lado do E do YouTube e antes do .com eu escrevo duas vezes a letra P. P de pato, P de pato e dou Enter. Ele vem me mandar pra esse site, e como eu só quero o áudio, eu clico aqui em MP3. Se ele abrir alguma coisa de propaganda, fecha. Não tem vírus, tá? Mas ele é chato. MP3 Download. Ele vai fazer o download na minha pasta de downloads. Aí aqui no vídeo eu vou vir em My Media. Importar. Browns to Select, do computador. Tá na minha pasta de downloads, em busca do Tetris. Vou esperar ela carregar aqui. Carregou. Eu não posso jogar ela aqui ó, porque é vídeo e nem aqui porque também é vídeo. Então eu tenho que ir lá pra baixo, na timeline de áudio. Eu posso inclusive criar uma a mais se eu quiser. Se eu quiser. Não precisa. Então eu vou jogar aqui a música do Tetris. e desde o começo ela vai tocar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. pra ele escurecer no final. Pra ele escurecer no final. E a música, eu vou também abaixar ela. Deixar ela mais baixinha. Só que antes eu vou colocar os créditos. Texto. Aqui em cima. Aí eu venho aqui em Static. E tem ó. End Credits. E eu vou colocar aqui ó. No finalzinho. Aí eu clico duas vezes nela. Um, dois. Pronto. Então olha. O que vocês vão precisar ter no crédito de vocês? O título do vídeo que é Move Chess. O nome de vocês. Deco Pagani. A série. Segundo B. Vamos ver. A trilha. Sonora. Que no caso. É. Tetris. Sound. Não. O que é? Tetris. Sim. Tetris. 99. Tetris. Main. Sim. Tetris. Depois eu coloco. Colégio. Santo. Ivo. São. Paulo. E o ano que estamos. 2020. Pronto. Eu posso. Mexer no tamanho dela. Deixar ela maiorzinha. A distância das letras também. Vou colocar essa. Fonte aqui que eu gosto. E eu quero que ela se mova. Eu quero ela amarela. Como eu faço ela se mover. Eu clico aqui. E aí no começo. Start. Ela vai estar aqui embaixo. E no final. Ela vai estar. Aqui em cima. Olha o que vai acontecer. Beleza. Vou salvar. E estou quase acabando. Porque ainda falta resolver. Esse áudio aqui. Eu vou usar essa. Essa linhazinha azul. Para fazer o fade out do áudio. Eu clico aqui. Crio um ponto. Clico aqui. Crio outro ponto. E abaixo. E deleto todo o resto. Isso é importante. Se não o seu vídeo. Vai ficar com o tamanho da música inteira. Eu venho aqui. E sumo com o resto. Acabei. Quando eu acabo. Eu venho aqui. Deco. Paganini. Movie. Chess. E agora. Eu vou. Colocar em HD. Clicar aqui. No símbolo do drive. E exportar. No símbolo. No. 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 Oh. No. 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 Demora um pouquinho Boca Oi Boca Oi Boca Oi Alô Boca Ele não tá me ouvindo? Não tá dormindo pra te escutar a boca Você tá, Deco? Eu tô Boca da Pri? Eu tô te ouvindo Ah, sabe ali? Eu posso mudar completamente o meu projeto Só se você mexer completamente no roteiro É isso que eu ia fazer Eu tô tentando fazer esse jogo, né? Há de uma semana Eu não consigo fazer 50 jogos Exatamente iguais Então, faz uma coisa mais simples, cara Pega um cubo mágico Olha aquele link que eu mandei lá Do Drive Que tem um monte de Submotion Eu tava em... É, eu vou ver Ó A parte final, galera Deco, é importante isso, tá? É... Você vai clicar nesse link Que vai aparecer aqui embaixo Depois que ele terminar E... Aqui no meio Onde tem o Play Você vai clicar com o botão direito Ou os dois dedos, né? E tem salvar como Opa Ué, por que não apareceu pra mim? Oxi É, chegou aqui Sabe o que vocês fazem? Vocês me chamam Porque... Às vezes dá esse bug aqui Eu tenho que entrar pela minha conta Do iVideo, ó Eu entrando pela minha conta Eu consigo baixar o vídeo de vocês Porque eu sou o ADN A gente usou o iVideo 5, né? Olha lá O iVideo 5 Deco Paganini No VTS Aí aqui eu consigo baixar, ó Aí é só você Se vocês chegarem aqui Nessa imagem Vocês podem me mandar um WhatsApp Ou um Hangout Aí eu baixo rapidinho pra vocês E mando Pro WhatsApp Ô, Luca Não tem problema Eu tenho que Entregar isso até amanhã Ou posso... Não Essa parte de edição Eu ia dar mais Mais uma semana Ah, beleza Tá, mas eu fiz Eu fiz em menos de 20 minutos Ah, sim Né? Ó, daqui eu tô te mandando Como exemplo, tá? Beleza É claro que Vocês não vão me entregar Pelo WhatsApp Quando eu entregar pra vocês Pro WhatsApp Porque pelo Hangout não dá Aí vocês vêm aqui Baixem Pelo WhatsApp Web E vão na tarefa Deixa eu ver Lá do Classroom É uma tarefa que eu vou colocar ainda, né? Ai, deixa eu usar minha conta Normal Normal Normal